Música Jeová, és o meu Deus Ó Jesus, és meu salvador Espírito Santo, és o meu consolador fiel Me ajuda quando eu clamo Me conforta quando eu choro E é por isso que eu te amo Pra te adorar Pra te exaltar Ó trindade que eu amo Pai, que queres, Espírito Santo Eu nasci pra te adorar Pra te adorar Pra te exaltar Tu és o mundo que eu preciso És o meu melhor amigo Preciso te louvar Espírito Santo, és o meu consolador fiel Me ajuda quando eu clamo Me conforta quando eu choro E é por isso que eu te amo Pra te adorar Pra te exaltar Ó trindade que eu amo Pai, que queres, Espírito Santo Eu nasci pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te exaltar Pois tudo é vestido És o meu melhor amigo Eu preciso te adorar Eu preciso te adorar Pois tudo é vestido És o meu melhor amigo Eu preciso te adorar Pois tudo é o nosso melhor amigo Na hora da nossa missão Aleluia Graças a oportunidade Em nome de Jesus Amém Amém Amém